Tem algumas perguntas que são bem recorrentes, entre essas, sou vigilante, sou porteiro, trabalho em pé, eu posso sentar? Quais são os meus direitos? A CLT, no artigo 199, diz o seguinte, que a empresa tem disponibilizar um assento para que você possa, nos intervalos, você fazer o uso do assento, descansando. Agora, essa mesma normativa não diz o período, então cabe às empresas, junto com os sindicatos, junto com a convenção coletiva, você sentar em média de 10 a 15 minutos a cada uma hora, mas isso é negociável com a empresa e o empregador, ou seja, quando você vê que o movimento não está ali intensivo, você dá aquela sentadinha tranquila, tá bom? Tranquilo, fica de boa, mas sempre atenção, chegou alguém já se coloca de pé para fazer o atendimento, assim que o posto faz essa exigência. Então, essa é a normativa da CLT, o artigo 199, fechou? Bom demais!